A falta de estrutura para trabalhadores das bases de captação de água no interior do Estado pode parar na Justiça. Segundo o Sindicato, o Departamento Estadual de Água e Saneamento, DEAS, não está cumprindo o acordo firmado junto ao Ministério do Trabalho. A água que abastece Senador Guilmai é coletada a seis quilômetros do município. Essa bomba trabalha sem parar e para fiscalizar o andamento do serviço, o DEAS mantém um operador, que fica nessa casa de madeira ao lado. A estrutura é precária. Quem fica à noite não pode contar com a iluminação. A lâmpada queimou. Agora uma medida da direção do DEAS deixou os operadores em pé de guerra. O fogão comprado pelos trabalhadores foi retirado. O operador que passa o dia na captação não pode fazer comida nem esquentar a que trouxe de casa. A geladeira comprada também pelos servidores é a próxima a ser retirada. Sem ter o que fazer, os operadores estão comendo frutas para não passar fome ou arriscar ficar com a comida fria. O Sindicato dos Urbanitários mostra um termo assinado pelo DEAS, onde se compromete a dar estrutura para que os operadores possam aquecer a comida, já que não podem se ausentar da estação. Nove meses depois do acordo, o Departamento de Águas não respeita o documento assinado com o Ministério Público do Trabalho. A empresa assina uma coisa junto ao Ministério Público do Trabalho, informando que vai dar condições de trabalho, inclusive até disponibilizar um fogão para que as pessoas possam aquecer a comida, esquentar. E caso eles não cumprissem aquilo ali, seriam multados e de repente a diretoria toma uma outra medida totalmente contrária, arbitrária. Os trabalhadores estão revoltados à forma que eles estão sendo tratados e a gente já tentou de várias maneiras. Tentamos de várias maneiras, já procuramos a empresa, o DEAS, a Sanacri. A Sanacri tem nos recebido, tem procurado fazer e infelizmente o DEAS não tem feito a sua parte. Esse trabalho é um trabalho essencial, de fundamental importância para toda a população do interior do Estado. O sindicato vai apresentar denúncia contra o DEAS na Justiça do Trabalho. É que a decisão de retirar a estrutura dos operadores está acontecendo em todos os municípios. Tem região que não existe banheiro nem água tratada para beber. O diretor do DEAS foi procurado, mas está viajando e só ele poderia falar sobre o assunto. Legenda Adriana Zanotto